Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje estamos aqui em São Paulo e a gente veio aqui a convite do Gaba. Hoje vai ter collab com o Gaba de novo. Quem assistiu a outra collab, eu vou deixar a linkadinha aqui em cima. E dessa vez o Gaba nos trouxe pra provar o restaurante de sushi mais caro de São Paulo. Não, não é o patrão enlouqueceu, é o Gaba enlouqueceu. É. Eu sou louco, eu tô louco. Queria ter a coragem do Gaba, véi, pra pagar as contas do restaurante. Porque eu, se uma conta, sei lá, ultimamente a gente ainda foi nos chefes, masterchefs, a gente tá pagando mais caro, né? Sim. Mas você lembra quando a gente fez o sushi em casa, que deu menos de um real por peça? É verdade. Então, gente, hoje a gente vai comer esse sushi aqui, vamos dizer, se é melhor do que aquele que a gente fez em casa. Ô louco. O Gaba ainda não chegou, a gente tá esperando ele chegar. Acho que ele não vai dar bolo na gente, né? Imagina. Imagina, ele sai e deixa a conta pra gente. É dinheiro, é crédito, é débito. Eu não tenho dinheiro, meu amor. Não, pra você ter noção, a reserva aqui tem que pagar antecipado. Cara, eu tô muito feliz porque a segunda collab com ele e a gente é muito fã do Gaba e... Não, e a segunda é comida patrocinada, né? A segunda é... A primeira já foi o churras e agora é sushi. Nossa, os dois opostos, né? Comenta aqui embaixo o que você prefere, o churrasco ou o sushi? Eu quero um amigo desse que paga minhas comidas. Olha só, esse restaurante não é à toa que ele é o mais caro aqui de São Paulo de sushi, porque ele é duas estrelas Michelin. Mano, quando falavam pra mim, o restaurante tem estrela Michelin, eu pensava, ó... O restaurante faz pneu pra comer? Nossa, eu também, foi a primeira vez que eu ouvi isso, eu também achava que era de pneu. Eu falei, cara, o que tem a ver uma coisa com a outra? Coisa de pneu patrocina o restaurante? Não entendia nada. E continua não entendendo, não sei o que significa. O símbolo é o do Michelin, né? Pois é, olha aqui. Gente... Eu vou apertar pro Gaba, que o Gaba sabe. Acho que sim, eu vou pedir pra eles, mas qualquer coisa já vai escrevendo aqui nos comentários e comenta qual que é o máximo de estrelas Michelin que um restaurante pode ter. Eu acho que é cinco. Deve ser que nem hotel, tipo, duas estrelas, três estrelas, quatro estrelas, cinco estrelas. Ah, aparentemente, amor, eu não sei não, mas se pá, pode ser que a gente vai provar caviar pela primeira vez na vida, eu não sei não, hein? Nem me fala nisso, que isso é uma das coisas, caviar é aquele negócio, né? Eu só ouvi falar, eu nunca comi. Primeira vez que eu vou comer, na verdade, é a primeira vez que a gente vai num restaurante, assim, que é, tipo, top, top caro, assim, daqueles que, tipo, não teria coragem de pagar, sabe? Aqueles restaurantes, assim? Pobre! Não, pra você ter noção, só vai ter nós no restaurante. Ele é um restaurante que tem uma mesa só, aí o chefe fica ali no meio e ele fica a noite inteira cozinhando pra você e seu grupo. Então, por isso que paga de antecipado, porque, tipo, a noite inteira é de vocês, ali no restaurante, com o chefe só pra vocês, é exclusivo. Tá, e você vai falar aí pra galera quanto que é essa brincadeira ou não? Ou no final? No final, né? No final. Vamos deixar pro final? Vamos esperar o Gabo chegar, então? Se eu falar agora, vocês nem vão querer terminar de assistir esse vídeo, vão falar Ah, não, meu Deus, que absurdo, vou fechar logo esse vídeo. Então, eu vou deixar vocês curiosos. No final do vídeo, a gente fala quanto que é por pessoa pra vir comer. E aí, a gente já aproveita e fala se compensa, né? Espero que sim. Tem que, né? Tem que. Fala aí, Afrin. E aí, Aline? Beleza? Tudo bem? E aí, Afrin? Tudo bem? Chegou o nosso patrocinador. Caraca. E aí, Gabá? Eu quase me de terno hoje. Capaz. Beleza, mano? Tudo bem, e vocês? E aí, Gabá, beleza? Eu gostei de aproveitar ela assim. É, foi da hora. E aí, ansiosos por essa noite? Duas estrelas Michelin, eu nunca sentei em uma vida. É, então. Eu tô ansioso pra aceitar nessa mesa aqui. Você sabia que só tem oito lugares? Mano, eu fiquei sabendo disso aí, a gente falou aqui pra galera. A gente tá ansioso, né, amor? Muito. Vamos lá, então? Vamos nessa. Passando um alquim aqui, chegamos. Olha ali o chefe, já tá ali. E é assim, um restaurante, gente. Uma mesa que fica em volta ali e ele fica ali dentro fazendo as comidas. A gente já vai sentar aqui. Vamos lá. Meu, esse paninho quentinho é muito gostoso. Nossa chefe já tá aí preparando os primeiros fiches. Já chegou a nossa água. Água com gás. A gente pediu pra começar. Você lembra dessa água aqui, né? Eu lembro, é aquela do Jacquin. Vocês têm alguma restrição alimentar? Não. Vamos comer algumas coisinhas diferentes hoje. Temos caviar no menu, teremos trufa. Vai ter caviar? Vai. E truta, truta, trufa. E ele falou que são quase 30 rounds de comida. São 30 etapas. 30 etapas, mas cada sushi é uma etapa. Vamos lá. Bom, a casa funciona no sistema de degustação, onde a gente preza os pescados mais frescos do dia. Então aqui a gente vai começar as etapas como sashimis, vamos intercalar alguns pratos quentes e finalizar com o sushi, que é o carro-chefe da casa, tá bom? Tá bom. Tem algum ingrediente que vocês não comam? Tem alergia a algum do tipo? Como que? Não. Maravilha, então eu vou mostrar os pescados de hoje, que eu vou compor o jantar de vocês esta noite, tá ok? Vou partir por aqui por vocês, primeiro. Hoje nós estamos com ingredientes todos nacionais, tá bom? Estamos com o atum Pigyai, né? Esse capturado nas águas frias do Rio Grande do Sul. É o atum mais nobre que temos na nossa costa brasileira, tá ok? O outro pescado aqui tem o peixe Pargo. Este é o peixe Olhete. Peixe Serra. Esses dois pescados vêm da corrente fria de Cabo Frio, tá bom? E esse aqui vem da Ilha da Laje, né? Aqui do litoral sul de São Paulo, tá ok? Temos a garopa que veio de Ilha Bela. E aqui nas outras caixinhas, os pescados que eu faço procedimentos de marinados. Procedimento que eu faço no peixe Carapau. Este é o peixe Cavalinha. Este eu faço procedimento de marinado no vinagre de arroz, tá ok? E o mesmo procedimento eu faço no camarão. Porém o camarão cozinha antes ele, pra depois marinar ele. O lagostinho, que eu faço a técnica de branqueá-lo. Ou seja, eu jogo numa água quente, pra depois imediatamente jogar numa água com gelo. Este é o peixe Robalo que eu deixo prensado numa alga marinha durante 24 horas. Ele pega o sabor da alga. Aqui eu vou ter o peixe, o mesmo Robalo que eu defumo com galho de cerejeira. Eu defumo aqui na casa. O ouriço fresco. É, este aqui é de Santa Catarina, tá ok? O pessoal ficou feliz com o nosso. E as ovas de samba? Nossa, o que é novo. O ovas de samba. Isto, claro. Não comentei do polvo que é cozido também. Estou focando nesses ingredientes. A gente vai dar início à degustação de vocês, tá bom? Cara, eu fiquei animada. E aí, você ficou ouriçada ao saber que tem ouriço? Fiquei. Nunca comi ouriço. Cara, estou muito animada. Você está animada muito? Meu Deus, é a coisa mais chique que eu já vi na minha vida. É diferente de todos os sushis, porque aqui parece que a gente realmente está no jocano, né? Verdade, parece mesmo. Mas o nosso chefe fala português e o nome dele é Edson. Eu não que imaginei que fosse assim, mestre. Pode ser um mestre? O Gordox é engraçado. Está participando aí também, outro convidado do Gaba. É um convidadinho, né? Cara, que legal. Ô, Gaba, comenta aí pra gente qual que é o máximo de estrelas Michelin que um restaurante tem. Aí você me pegou. Acho que no Brasil só tenho dois. Só dois? Não tenho um maior que dois, mas eu acho que dá pra você chegar, acho que cinco. Cortar pro Gaba, que o Gaba sabe. Eu acho que sim, eu vou pedir pra eles... Não quero arriscar, mas eu acho que cinco. Eu acho que é cinco. É o meu palpite também. Eu acho que chega no cinco. Hotel, né? Hotel cinco estrelas. É a única vez que você vem num de dois. Sim. É a única vez. Eu já fui de uma estrela. Vocês foram num de uma estrela. Manu também é de uma estrela. O que é isso, Michelin? Pra mim é aquele bonequinho das borrachas lá. Mas é, mas é. Tem a ver. É isso mesmo? É. Deixa eu fazer um cosplay aqui, ó. Chegou aqui o nosso primeiro prato, que é a garopa com cebolete, raspas de laranja, ovas de peixe voador, broto de repolho e é pra gente colocar nesse molhinho aqui que é shoyu com saquê. Tem pimenta dedo de moça nesse molhinho. Vamos provar. Tô ansiosíssimo. É apimentado mesmo. Sem champão da língua. Diferente de tudo que eu comi. Bem gostoso. Adorei essa nossa primeira rodada aqui nesse restaurante mais chique impossível. Muito bom mesmo. Bem diferente. Gostei. Nossa, espetacular. Quando ele não pode comer sem um molho. Molho dá outra experiência pro prato. Acho que a gente não vai sair daqui com fome hoje. Eu tô muito feliz com isso. Restaurante em restaurante que tem um custo maior. As pessoas tem um conceito de que você vai sair com fome. Mas esses menus de ilustração que você come 24 pratos, 22 pratos, você come muito bem. São porções pequenas, mas são 30 porções pequenas. Grão em grão, a galinha enche o papo. Uma vieira com alga crocante que você deixa marinando. Vieira com alga crocante. Nossa, muito bom. Marinada no shoyu, o chefe finaliza no carvão e te entrega na mão. Exótico, né? Gostei. Exótico. Nossa, muito legal. Muito gostoso. A vieira, eu já comi uma vez. E eu lembro que era meio borrachuda. E essa não. Essa não, essa não. Essa tava muito gostosa. Por isso até que tem que comer rápido. Senão ela passa do ponto. E é bem quentinha. E a alga é a alga crocante. Crocante. Normal. Do sushi mesmo. Gostei. Gostei desse também. Temos uma floresta de pedras aqui. O chefe tá montando lá. Parece que é um pãozinho com carne crua em cima. Não vem caviar. Amor, é o caviar, amor. É o meu momento de brilhar. É o caviar, amor. Meu, que legal. E vai vir servido. Eu acho que esse vai ser um empratamento. É tipo uma floresta com os galhos, as pedras. É inesquecível, né? Aquele lugar que você vem uma vez, pra você conhecer. Uma vez na vida. Não se sabe, mas é uma experiência única. Esse é um empratamento mais lindo que eu já vi em toda a minha vida. Muito legal, né? E assim, serve pra gente que come até pedra, né? Um baita empratamento. Um baita empratamento. Cada um veio com uma florzinha diferente. Tipo, eu tô com florzinha roxa aqui. Aí o chefe viu, ele colocou uma florzinha roxa no meu prato, entendeu? Tudo pensado aqui. Não é à toa. E nós temos um brioche. Um brioche feito na técnica do pão de Hokkaido. Onde na composição ele é levemente adocicado. Hokkaido, pra quem não sabe, é a ilha do norte do Japão, tá bom? Eu dou uma leve seladinha no pão. Eu faço uma maionese de peixe. Pego a cartilagem do peixe, eu faço... Eu apuro o caldo, né? E vou tirando aos poucos pra fazer a nossa maionese, tá bom? Finalizo com alva de taim em conserva. Quem não sabe as alvas parecidas com a botarga. Ralada, tá bom? São lâminas do atum marinado, a parte magra do atum marinado. Finalizado com gergelim tostado e caviar. O broto é um broto de sorrel. E a flor é um amor perfeito, tá bom? Elas são comestíveis. A sugestão pra vocês comerem, vocês vão comer com as mãos. E a outra mãozinha vai apoiar por baixo pra não perder os caviar, ok? Tá, tudo bem. Dá pra se comer em duas bocadas. Então é isso aí amor, chegou o seu momento. Tá bom, né? Olha que lindo. Então prove. Nossa, eu amei. Ixi, eu tô ferrada. Tá ferrada. Agora você não vai poder mais usar aquela fala sua que é nunca vi nem comi. Nunca vi nem comi. Não, agora eu comi e eu tô ferrada porque eu amei. O pior erro do pobre é se viciar em sushi, né? Agora caviar aí... Nada, aí não tem condições. A minha vez. E olha a minha florzinha roxinha. Tô muito ansioso pra provar isso aqui. Gabá, tô ansioso, velho. Excelente. Excelente. Essa é a melhor prática que você vai comprar. E não é que é muito bom mesmo? Impossível não gostar. E o José tava falando, ai, eu acho que caviar vai ser muito ruim. Meu Deus, que delícia. Uma das melhores experiências que eu já tive porque mudou totalmente o meu conceito. Eu tava esperando uma coisa que eu não ia gostar. Foi uma delícia. Esse restaurante é pra quem gosta de empratamento. Olha como que vem esse salmão frio. Atum. Atum, atum, perdão. E aqui, ó, uma pitadinha de shoyu. Aqui nós temos o atum nobre, né? Hoje é o atum big eye, tá bom? Vindo de Águas Frias lá do sul. O Rio Grande do Sul. E essa parte que vocês vão degustar é a parte das costas do peixe, tá bom? Ele tá entre o gordo e o magro. Você pode ver que ele tá meio vermelho e meio rosado. Nós chamamos essa parte de chutoro em japonês, tá bom? Sugestão pra vocês degustarem. Vocês vão colocar o wasabi em cima do peixe e o peixe que irá para o shoyu, tá ok? Lembrando que esse wasabi é um wasabi verdadeiro, ralado da própria raiz. Olha, dessa vez eu vou ter que passar a sugestão do chefe. Não vou colocar o wasabi, eu também não gosto. Como é estar comendo uma obra de arte? Cara, não sei porquê, mas é um atum espetacular. Foi escolhido a dedo, sabe? Sim, o chefe sabe de onde veio. Exatamente a parte que é... Nossa, sério. Eu já comi atum em outros lugares, em rodízio de sushi e tal. Mas esse aqui é diferenciado. A parte mais nobre do mesmo atum que vocês degustaram, porém é a parte da barriga. E ela é fibrosa, né? Servida crua. Então a gente deixa marinando no caldo a base de shoyu, sake e suco de gengibre. Eu finalizo na josper, que é o forno a carvão, que atinge algo em torno de 500 graus, tá bom? É uma passada bem rápida, né? Pra assá-lo. Finalizo com um toque de wasabi, mesmo wasabi fresco. Você vai espasar o wasabi por cima, cortar o peixinho em pequenas tiras e derrestar o molho que eu joguei por cima. Efeito da redução do próprio peixe, que era no caso do atum, tá bom? Você vai sentir um toque de colágeno, né? Que é a apuração do caldo no todo, tá bom? Ele é um dash, finalizado com um pozinho feito de ameixa, um meboshi, que é o pozinho que eu joguei por cima. Nossa, que coisa diferente, hein? Muito legal. Muito legal. Então aqui a gente vai comer o atum. E a redução dele. E esse wasabi, ele não é forte, eu achei que era forte. Não comi no outro atum, você corta em pequenas tiras. Olha isso, gente. Tipo uma gelatina, parece, né? Assim, uma textura de gelatina. Muito bom. Nossa, eu nem sei o que mais falar, tipo assim, porque eu não sou nenhuma crítica gastronômica, né? Então, eu nunca comi uma coisa assim na minha vida. Mas fala, como é que tá a textura do molho? O que você achou dessa textura? A textura do molho eu achei bem legal, por ter essa textura mais de gelatina, assim. Tá bem quentinho também. Foi feito aqui na hora, né? O chefe fica preparando aqui enquanto a gente conversa. E você não gostava do wasabi, né? Mas esse wasabi fresco é bem diferente. Não, é totalmente diferente, porque ele nem é apimentado. Isso que eu achei engraçado. Normalmente aquele wasabi lá é forte, apimentado, aquele que vem em pasta. Esse ele falou que é ralado direto do wasabi mesmo. Da raiz. É o wasabi verdadeiro. Quando eu vou comer sashimi, se eu prefiro o peixe cru. Mas aqui ficou muito bom, parece uma sopinha, né? Uhum. Hum, lemim. Isso. Só que sem macarrão, só com o peixe e com o caldo. Ana, você tem que experimentar o wasabi assim? Eu experimentei. Você viu a diferença disso? Nossa, é muito bom. É muito bom. Cara, eu juro pra você que eu achei o wasabi bom. O wasabi é bom agora. Era ruim até semana passada. E vocês conhecem mirim? Mirim é um saque com adição de açúcar, que eu utilizo nas operações quando eu faço uns pratos quentes. Quando eu coloco o shoyu na composição, eu preciso colocar o mirim, que ele é o que neutraliza pra não deixar o prato ficar salgado. espetacular. Eu prefiro o caviar. Hum, nojento. Hum, nojento. Ovas de salmão eu não quero. Essa ova aqui me lembra muito o Nemo, quando eu era bebê, que o tubarão veio e come tudo, lembra? É, você já colocou? Ela explode na boca. Hum, diferente do outro que era uma sopinha quente, esse aqui ele é gelado. Ele não falou que tem limão, mas eu senti um gostinho de limão. Não sei de pouco. Talvez seja os brotos de nabo. Porém, gyoza recheado com pato. Esse é feito a vapor, tá bom? E o caldo é feito totalmente do kogunado shiitake. Então a ideia é que você coma o wonton primeiro, que é finalizado com cebolinha e um toque de casquinha, de laranja, tá bom? Vai dar um perfume bem legal. Então você come o wonton primeiro e no final você vai tomar o caldo, tá bom? Tá. Tudo que ele fala, eu nunca comi. Isso é muito bom. E aí, Gabba, mostra aí pra gente como é que tá. Vamos abrir? Vamos. Você gosta de gyoza? Eu nunca comi gyoza. Nunca comeu gyoza? Nunca comi. Esse daqui vai ser um gyoza provavelmente diferente da tua vida. Você vai ter outras referências de gyoza e vai falar, caraca, gyoza não é tão bom quanto esse daqui. Eu acredito igual o wasabi. Temos o cogumelo aqui na lateral e aqui o pãozinho, ó, com pato dentro. Nada a ver com gyoza que você vai comer na tua vida. É, é. Ele é feito no vapor isso aqui. E ele fica um pãozinho todo macio. E ele é engraçado que ele é num formato de pastel, você reparou? E o sabor do pato, ele é um pouquinho mais acentuado, ele é mais forte. Espetacular. Muito gostoso, José. E a sua opinião, meu amor? Também nunca tinha comido gyoza. Eu gostei, mas assim, não foi meu prato preferido. É? É, eu acho que você também não vai achar. O que você achou do pato dentro? Parece frango. Não, parece frango. Não achei muito forte. O meu shiitake. É, definitivamente esse não foi meu prato preferido. Deixa eu beber aqui o negocinho, ver. Bora beber o caldinho. Então prova aí esse sashimi de peixe serra, selado de alguns lados, com um pouquinho de gengibre por cima. Finalizado com shoyu e sake. Vamos lá. Prova. Nossa, é bem refrescante, sabe? Isso tá muito bom. Vamos lá, senhores. Nós temos ova que tá aí em conserva. Todo o procedimento da maturação das ovas eu faço aqui. Eu salgava durante 3 a 4 horinhas e pincelando o sake durante 2 semanas. No período de 24 horas, tá bom? Até ele chegar nessa textura. Então vocês vão pegar com as mãos, tá bom? Dei uma leve selada nas ovas. Você vai pegar com uma fatia do nabo com uma fatia da ova. Passar no doce de leite. Doce de leite. Doce de leite. Doce de leite. E a cada mordidinha que vocês derem, vocês não tão bebendo, né? Aham. Era uma etapa perfeita pra quem tá degustando uma bebida alcoólica, né? Só pra lembrar, esse é o petisco mais nobre dos japoneses, tá bom? O petisco mais nobre. Esse é o petisco mais nobre dos japoneses, segundo o chefe. Ele demora 2 semanas pra ficar pronta essa ova de tainha. Então, eu tô ansioso pra provar. Nossa, eu tô ansiosa também pra você provar. É um nabo. O chefe falou pra pegar um pedaço de nabo, um pedaço das ovas de tainha seladas. Nunca pensarei nisso. Nabo, ovas de tainha e doce de leite. Que combinação mais diferente, vamos ver. Difícil de escrever. Eu não sei muito o que falar. Dá um exemplo. Não tem exemplo. Não tem exemplo. Eu me tava lembrando uma queijadinha. Eu fico pincelando o saquê durante duas semanas, tava lembrando uma queijadinha. É, tá bom. Eu amo esse garoto fazendo review gastronômico. Ana, o prato mais curioso. Não consigo distinguir se é bom ou ruim. Não, eu não sei. É tipo, estranho. Exótico. Exótico seria a palavra. Aqui nós temos um sashimi de nagostin. Nagostin. O cheiro é finalizado com uma gema de ovo maturada no miso durante 72 horas. E o outro molinho que eu coloco por cima é um miso com um toque agridoce de vinagre. Tá bom? E esse pozinho que eu joguei por cima é um pozinho feito de salsa desidratada. A ideia é que você pegue com as mãos, enrole a folhinha e come uma por cada um. Certo. Esse é o sashimi de lagostin. Foi um dos meus preferidos. Eu achei bem parecido com o sashimi que a gente comeu antes. É? Normal. Veja, eu acho que você vai enxerar também. Olha que legal. Ele vem em cima de um joguinho aqui, ó. Olha, várias peças. E aí você pega assim, ó, a folhinha. Essa folha é do que, chefe? Capuchinha. Capuchinha. Vem em cima da folha de capuchinha. Dobra e coloca tudo na boca. Nossa. Não, esse é louco. Gabá, esse tá concorrendo forte, né? Espetacular. E ainda mais com tudo que o chefe colocou por cima. A salsa desidratada, o miso. Muito top mesmo. Esse é muito bom. É a primeira vez minha também, Gabá, que eu vejo uma trufa. A cara da Ana vendo a trufa. Não, eu tô me sentindo assim. Zerando muito a vida. Zerando muito, porque, tipo, eu tinha uma lista de coisas que eu queria comer antes de morrer. E eu tô comendo tudo hoje. Duas delas eram trufa e caviar. Sim, cara, porque trufa é um ingrediente que é super caro, raro. É só raspado mesmo. É só raspadinho. Porque é, tipo, uma bola aquela trufa. É, não sei mais de quanto custa, mas é caríssimo. Por isso que é só raspadinho assim e vai por cima do nosso prato. Olha o nosso prato. Galera, chegou? Que experiência, hein? Você gostou? Tá top demais, Gabá. Obrigado por trazer a gente aqui, velho. Cara, eu tô feliz de ter vocês aqui. A presença de vocês agrega muito ao vídeo, ao entretenimento. E experiência nova pras pessoas novas, né? Com certeza. Com certeza pro nosso público aqui, tá sendo uma experiência junto com a gente, né? Com certeza. Ver a gente experimentando essas coisas. E é legal, né? Porque todo mundo aqui já conhece o Gabba, né? É verdade. A gente ainda estamos todos entre amigos aqui. Olha o tanto de trufa. Eu vou pegar, enfiar no bolso e levar pra casa. Eu vou revender no mercado livre. Eu vou revender, eu vou revender. Castanha do Pará, ralado por cima. Um óleo feito de shiso. E trufas do verão ralado, tá bom? Isso já está pra vocês degustarem. Vocês vão utilizar nos talheres pra comer esse prato, tá bem? Cara, é um joelho de leitoa. Olha o tanto de trufa do verão que tem aí em cima. Você faz a mínima verão? Pega uma raspinha de trufa só. Eu quero só, tipo, provar a trufa. Uma trufa. Tem gosto de castanha. Castanha? É oleaginosa, assim. É oleaginosa. É que é grandão, né? Mas, assim, é como se fosse uma castanha mesmo. O gosto é um pouquinho diferente. Mas você gostou? De zero a dez. Fala de zero a dez. Eu sou muito assim. Então, tipo, pelo preço, eu comeria um pacote de castanhas. É. Mas é bom. É uma coisa que eu sempre tive curiosidade de provar. E eu estou muito feliz de estar podendo experimentar. Mas é pra você comer com o garfo e a faca. Ah, é? Top 1. Top 1. Entrou no top 1 do Gordox. E é uma coisa que eu já gosto por natureza, que é o purê de... A batata doce com o porco. José, nunca mais eu comei purê de batata doce igual. Capaz. Estou ansioso pra provar, então. Bom, amor, purê? Cara, o contexto total do prato agora, que eu experimentei tudo junto, faz muito sentido. É? Orna tudo. Esse prato, tudo junto agora, como eu provei, entrou no meu top 3 também. Top 3? Muito bom. Nossa, esse purê é docinho. Maravilhoso, José. É? Tudo que é docinho combina com o porco, né? A trufa, assim, é um toque. É um toque a mais. Um toque a mais. Esse próximo prato é esse porro. O porro tá bem quentinho, né? Com pó de tomate. Ah, a sugestão do chef é jogar o tomate em cima no porco. Assim, ó. Nossa, tá cheiroso, hein? Tá cheiroso. Nossa, que saboroso, sério. Não tem nem explicação. Assim, tipo, esse pozinho junto com o limão. E o porco também tá no ponto perfeito. Tá quentinho, tá gostoso. Nossa. É isso. É aprovado esse? Perfeito. Lembrando que o sushi vocês vão comer uma bocada única, sem morder o sushi no meio, tá bom? Uhum. Dentro de dois a três segundos que eu vou colocar o sushi no pratinho de vocês, tentem degustar. Tá. Devido à temperatura do nosso arroz, tá bom? Que é o ponto mais alto do nosso jantar de hoje. Esse é o ponto alto do jantar, então... É pra chegar no top 1, hein, galera? Achei legal que o chefe sugeriu comer com a mão. Eu gosto de comer com as mãos. Sushi? É, sugeriu comer com a mão. Não, eu vi e ele já vim pincelado no shoyu, né? No shoyu pra você comer o mais rápido possível. É, bem na panela ali, o arroz, ele tá manuseando ali. O chefe já vai servindo e você vai e come. Delícia. Delícia? Esse é tipo nigiri. É, é um nigiri. Mas é o nigiri mais péssico que eu já comi na minha vida. Chegou agora, vamos ver. Nossa. Hum, eu gostei mais do arroz do que do atum. Muito legal, o chefe coloca, você pega, come. É um frescor, o atum. O atum é muito diferenciado, muito diferente dos atums que eu já comi. E o arroz é perfeito. O legal é que o arroz é quente e o peixe é frio. O arroz é quente aqui, o arroz chega quente. Por isso que o chefe fala, come rápido. Porque o arroz chega quentinho. Daí pra não esquentar o peixe, né? Muito bom. Olha, come aí, Gaba. É quentinho, Gabi. Caraca, o arroz é espetacular. O arroz é melhor, né? Que o próprio atum. O chefe falou que o nosso ponto alto é realmente. Eu acho que a gente tá chegando no nosso ponto alto aí. Porque esse neguíri foi top demais, velho. Hein, eu achei legal, tipo, três segundos, assim. É regra dos três segundos. É regra dos três segundos. Ó, aqui o chão é lava, entendeu? Caiu no chão, você tem que pegar. É regra dos três segundos aqui. Esse é o linguado que ficou 24 horas na alga, apimentado. Nossa, ele é apimentado mesmo? É? Nossa, a língua fica toda amortecida. Eu não achei tão apimentado. O chefe falou que ele fica na alga. Dá pra sentir o gosto da alga. E o próprio peixe linguado. Gostei. Não achei apimentado. O nosso chefe tá falando um pouco da história dele aqui. Ele é formado em Tóquio. E a parte fria dos sushis que ele faz aqui é toda voltada pra Tóquio. E a parte quente é voltada pra Kioto. Que ele ficou lá e demorou dez anos pra se formar e fazer essas maravilhas aqui pra gente. Então, por isso que eu acho que as duas estrelas Michelin que tem ali fora são muito merecidas. São justificadas, né? Porque, com certeza, pra ele chegar aqui onde ele tá hoje e servir apenas uma pequena quantidade de pessoas a um preço elevadíssimo, ele deve ter trabalhado bastante. Gostinho de churrasco é esse defumado, né? Gostinho de churrasco. Legal, bem inusitada. Peixe de cerro. Peixe de cerro. Realmente é o que o meu amigo Gaba que falou. Peixe desmancha na boca. Cara, muito bom esse peixe de cerro. Bom, né, Gaba? É excelente. Do sushi, eu acredito que ele tá no top 1 ali. E é engraçado, né? Que são todos unigiri. É, são unigiri. Não sei se vai ter outro tipo de sushi, mas por enquanto os que foram servidos foram unigiri. De uma certeza eu tenho, não vai ter uramarco de lasel. Olho de boi com raspas de limão e flor de sal. Gostou do olho de boi? Gostei, sensacional. Cara, esse é muito bom. Seu favorito? Meu favorito, cara. Ele é cítrico. Foi meu favorito ainda. Muito bom, né? Muito bom. Acho que é o melhor unigiri que eu já comi. Esse nigiri tá muito bom, né? Muito bom. Nossa, esse com certeza é o melhor nigiri que eu já comi. As raspas de limão, fecha ele com chave de ouro. Perfeito. Delicadeza japonesa, né? Eleva o prato, né? Você vê que é um prato elevado. Aromático. Aromático, perfumado. Que tem várias nuances, texturas. E o toque também da flor de sal, né? E o rosa. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença, porque eleva o nível da gastronomia. Estamos aqui com um crítico. Como é que foi aí as nossas palavras? Eu me amei o crítico. Eu tô longe de ser um crítico gastronômico. Um crítico gastronômico renomado. Renomado. O mais próximo do Japão que você pode chegar tá no Brasil, né? Pra culinária. Sim, né? E você repara que você não comeu em nenhum momento salmão, green cheese, shoyu pra caramba. Porque ele que passa o shoyu pra não deixar os brasileiros fazerem aquela piscininha. Exatamente. Por isso que ele já, de antemão, é ele mesmo que faz. Esse é o ouriço. Ouriço. Nunca comi ouriço, gente. Absurdo. A alga ou sushi. Olha. Nossa. A textura dele parece muito diferente. Parece. A coisa mais diferente você vai comer. O Gaba falou que a textura dele lembra fogra e aparência também, mas não é. Ouriço. Nossa, é muito macio. É a coisa mais gelada que veio. Uhum. E tem o gosto do mar. Esse ouriço tem o gosto do mar, né? Não gostou, irmão? Cara, esse foi o que eu menos gostei. Menos gostou? Achei horrível? Não, achei horrível. Não fala assim, né? O chefe tá aqui na nossa frente. Não, mas esse não gostou. Não, é. Cara, esse eu não gostei muito, não. Não, acho que a textura não... Não bateu porque você gosta. É. Esse daqui é o nosso cara com um belo camarão. Obrigado. Vou provar esse com a soja por cima. Então eu vou comer primeiro esse aqui. A bojinha diferente. Esse eu diria excepcional. Excepcional? Excepcional. Tudo a mão do chefe. O último sushi, depois a sobremesa. Eu acho que não tem sobremesa. Eu acho que também não. Não. Tem sobremesa? Tem. Tem sobremesa? Nossa. Achei que tinha acabado. Nossa, eu quase cometi um agave. Porque se não tivesse... É. Depois a sobremesa não tem. Não tem. Cara, é muito legal. Direto da mão, assim, sério. Não tem como ser mais fresco. Espetacular. Realmente. E fica. Muito bom. Destoado, né? É o último de sushi, mas ainda vai ter sobremesa, hein? É realmente completo. Tem desde a entrada até a sobremesa. Cara, mas assim, tipo... Eu sei que depois que eu sair daqui, eu acho que eu nunca mais o creme em restaurante de sushi. Porque nem um vai ser tão bom que nem esse. Exatamente. Né? Esse é o problema. É que nem com os churros lá da pracinha de fós. É. Né? Eu já falo assim, ah, eu nem quero experimentar outro porque nem um vai ser tão bom quanto aquele. Não. Galera, olha. Chegou a sobremesa já. Isso é uma formiga de verdade? Tem uma formiga dourada aí. É sério. Tô falando sério. Tem uma formiga dourada. Lindo, né? Aqui parece chocolate, as frutas, um sorvete, um crocante por baixo. E aqui é uma formiga que eu não sei se é de verdade ou não. Tô muito curiosa. Boa noite. Meu nome é Nestor. Eu vou apresentar a sobremesa. A nossa sobremesa do inverno. Tem como nome Belém-Pará. A gente quis homenagear a região norte do país. Então, na base do sorvete, a gente tem uma terra de chocolate com castanho de caju, trigo sarraceno e o sorvete, um sorvete salgado, um sorvete de castanho do Pará com baunilho. No topo, a gente tem uma formiga direto da Amazônia, que é a formiga saúva, com gosto de capim-limão. Do lado, uma mousse de chocolate, 80% cacau. Junto com ele, um creme de chisó e maracujá. Pra finalizar as frutas que acompanha, mango, mirtilo, amora e dois raviolis líquidos e morango. Boa aproveite. Uma formiga saúva em cima da nossa sobremesa dourada. Eu vou pegar essa formiga aqui e vou comer ela, porque eu quero muito saber. Eu nunca comi formiga na minha vida. Vai comer pura? Pega a perninha, pega com a mão. Olha que linda. Parece os enfeites de Natal que a minha mãe pinta. De dourada. Amei a referência. Quem aí teria coragem de comer formiga? Comenta aqui embaixo. Formela pura da Amazônia. E aí, qual que é o gosto dessa uva? É o saú. Nossa, tem muito gosto de capim-limão. É muito crocante a formiga. Uh! Né? Excelente toque, hein? E parece meio salgadinha também. E o sorvete é de castanha do Pará em cima de uma terra de chocolate. Nossa, achei uma delícia a formiga. Achou? Uhum. O melhor sorvete que eu já comi. Esse sorvete aqui tá realmente incrível. Olha que legal. Esse aqui parece aqueles negócios que você acende pra espantar mosquito, sabe? É, boa noite. Boa noite. E olha isso aqui. É tipo aquela cozinha molecular, sabe? Que eles fazem uma capinha de gelatina em volta. Incrível. Não, essa sobremesa aqui. Lembra aquela sobremesa que a gente comeu lá do Jacquin? Essa aqui é tipo aquilo, só que assim, eu achei muito, muito, muito melhor. Nossa, sério. Surreal de bom. Incrível mesmo. Bom, diferente da Ana, eu vou pegar a minha formiga junto com o sorvete. Formiga com sorvete é a primeira vez, hein? Vou pegar minha formiga com sorvete e a terra de chocolate. Nossa, aquilo que você falou do capim-limão, absurdo. Absurdo, né? Absurdo, igual o capim-limão. Igualzinho. E o sorvete de castanha de caju, eu amo castanha de caju. Então tá simplesmente perfeito. E eu quero provar essa mousse 80%. A mousse tem uma textura perfeita. Eu acho que se tivesse um nível de mousse, esse seria tipo, o maior nível que pode existir. Porque isso é uma mousse de verdade. Cara, a sobremesa pra mim, acho que foi o ponto alto. Não poderia ser melhor. Realmente. As frutas tem texturas todas diferentes, você come uma molinha, uma mais macia, uma mais crocante. Que sobremesa foi essa? Sério. Parabéns aí pra toda a equipe aqui do restaurante, porque tava impressionante essa sobremesa. E agora chegou mais umas coisinhas aqui. Explica pra gente o que tem isso aí. Ó, esse aqui é o castelã, que é um tradicional pãozinho japonês. Olha, olha isso aqui, ó. Pãozinho japonês castelã. Gostinho de infância. E o que são essas outras duas coisinhas aqui? Parece muito um pão de vózinho. Esse aqui são dois chocolatinhos, olha só. Chocolate amargo. Esse aqui é um doce japonês, vocês podem ver que ele é molinho, tá vendo? É de chá verde. É de chá verde. Eu vou limpar meu paladar com o chá. Nossa, chazinho muito bom, hein? Sem adoçante. Chá puro. É gelado? Não. Não? Parece uma bolinha de tapioca. A textura. A textura é uma bolinha de tapioca, com gosto de chá verde. É tipo, meio borrachentazinha assim. Nossa, diferente demais. Prova aí, amor, pra você ver. Castelã. Não é um gostinho de infância, castelã? Cheirinho de bolinho de laranja, sabe? Quentinho. Eu amo bolo quente. Isso aqui eu me lembrei um M&M gigante. Dá pra mim esse restinho aí. Não. Não? Não. Nossa. Meu filho, cada pecinha dessa aqui, faz as contas aí. Ah, não vou nem fazer, porque quem pagou tá ali, ó. Essa goma você vai achar super diferente. Limpa o paladar aí pra você. Essa é bem diferente. Ficou cheio. Meu Deus. Diferente, né? Parece tapioca mesmo. Parece uma goma, né? Aham. Parece aquelas bubbles do chá. É. Versão gigante. Nossa, muito bom. Cara, meu Deus, eu tô assim chocada, mas nada vai superar aquela sobremesa com formiga. Meu, e a formiga me surpreendeu demais. Eu comerei de um saco daquela formiga inteira, assim, de petisco, crocante. Pessoal, então agora chegou a hora da verdade, né? Vamos ver quanto que deu a nossa brincadeira aqui no restaurante. Eu dei risada aqui de nervoso, mas obrigado, viu, Gaba? Você é um anjo nessas vidas. Eu tô tremeiro, porque todo mundo se divertiu com a conta. Quer olhar também, Ana? Eu quero. Quer olhar o valor da conta? Nossa. E aí, pode mostrar? Pode mostrar, vai. Mostra aí. Eita, pô. Olha esse valor. Claro que isso é pra cinco pessoas, né? Pra cinco pessoas, mas deu mais de mil reais. Mais de mil reais pra cada um. Mais de mil reais pra cada um. Sim. Cara. Cada rodízio foi 890 reais por pessoa. Esse aqui é do Gaba, né? Do carro. A gente pediu três águas, deu 48 reais. E duas coca zero, deu 24 reais. Esse aqui é só nosso. Só nosso, é. Depois a gente vai acertar as coca com o Gaba. Gaba, obrigado, velho. Você gostou dessa foto família? Final de filme, final de filme americano. Tô todo mundo abraçado, chorando. Depois da conta. Não, quem tá chorando é o Gaba. O importante é que vocês se divertiram. Cara, eu confesso que eu tô me segurando aqui. Eu achei que ia dar um pouco menos. Olha, Gaba, muito obrigada, cara. Que experiência incrível que você proporcionou aqui pra gente. Sério, eu tô com vontade de chorar de tão bom que foi surreal. Foi bom demais. Vamos fazer mais, Gaba. Vamos marcar mais dessas. Mano, mas sem zera, obrigado mesmo. Cara, obrigado vocês por ter topado vir aqui. Foi muito bom ter vocês aqui. Experimentar coisas pela primeira vez. Eu gosto de pessoas que topam comer coisas que não sabem se vão gostar. Ou até mesmo, eu queria falar nesse vídeo, que teve um momento que eu senti, e o José também sentiu como se fosse uma energia. Foi, foi. Eu fiquei feliz de não ter sido o único. Eu falei, caraca, só eu vou passar a mão, né? Será que só eu vou morrer aqui? Ia dar ruim, hein? Ia dar ruim, porque quem ia pagar essa conta? Cara, foi muito legal. Pessoal, e ajudem o Gaba a pagar essa conta. Vão lá e assistam o vídeo no canal dele também. Vão lá no canal dele, se inscrevam. Se inscrevam no canal do Afrin também, que é muito legal. E pra quem gosta de conteúdo de gastronomia, o Gaba, cara, não existe. Ele foi já em todos os restaurantes do mundo. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreve se ainda não estiver inscrito. Um beijão e até os próximos. Tchau. Falou, galera. Obrigado, galera. Gostei da fala japonês, hein?